A Correjadoria da PM apura as mortes de um jovem e do padrasto dele em Anchieta, Denis Queiroz. Dona Sônia carrega no peito uma dor sem tamanho. De uma só vez, perdeu o filho e o marido. Meu coração está despedaçado, porque foi duas percas ao mesmo tempo. Ainda está muito doloroso para eu ter que enterrar meu marido e meu filho, entendeu? O entregador William Vasconcelos da Silva, de 38 anos, pilotava a moto. Na garupa estavam Samuel Vicente, de 17 anos, e a namorada dele, Camille da Silva Polinário, de 18. De acordo com a família, William atendia um pedido de ajuda do enteado, quando eles acabaram baleados por policiais militares. Eles foram levados para o Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na Zona Norte. Mas apenas a jovem sobreviveu. Ela chegou a ser transferida para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, e já recebeu alta. Para a dona Sônia, uma situação tão dolorosa que é difícil compreender. Minha mãe sempre falava para mim que a lei era assim, os filhos enterraram os pais, né? Só que não está sendo isso, eu estou enterrando meu marido e meu filho. Isso está doendo muito. O Samuel era o segundo de uma família de quatro filhos. A dona Sônia tem uma outra jovem, de 19 anos, e duas meninas, uma de 4 e 8 anos. O estudante era o único filho homem. A dona Sônia vivia há 16 anos com o seu William. E, na época, o Samuel tinha apenas um aninho de vida. Portanto, ele considerava o William como pai. Os dois tinham uma relação bastante próxima. Eles tinham até discutido no dia em que tudo aconteceu. Mas fizeram as pazes e foram comemorar em um barzinho em Vilar dos Teles, que fica a poucos quilômetros do complexo do Chapadão, onde a família mora. Mas, chegando lá, durante a festa, a Camille passou mal e pediu para ser levada para o hospital. Foi aí que o Samuel pediu ao padrasto para levar a namorada dele em uma UPA, a unidade de pronto atendimento de Ricardo de Albuquerque. Eles, então, tiveram que passar por dentro da comunidade. E aí, houve um confronto entre policiais e criminosos. E os três ficaram no meio do fogo cruzado. No meio, justamente, a gente já estava próximo à casa. Era, tipo assim, questão de cinco metros. A gente escutava o tiro. Aí o pessoal falou assim, não, não, não sobe não. E quando eu olhei, o policial não estava deixando subir. Justamente, não tem outro caminho. Para chegar na minha casa, tem que passar pela rua Capri. Onde eles passaram de moto que eles foram alvejados. Aí foi onde que eu já vi. Eu só reconheci eles, que era eles mesmo, pelo chinelo. Para a família Samuel Vicente, ainda era apenas um menino. Para mim, é uma criança. Entendeu? Dezessete anos. Era um menino que gostava de dançar, gostava de sambar. Samuel estava no segundo ano do ensino médio. Há dois anos, ele resolveu estudar em São Gonçalo. No colégio cívico-militar, subtenente da PM, Marco Antônio Gripe. Ele enfrentava todos os dias, quase 50 quilômetros. Um percurso de três horas de ônibus. Mas, atualmente, por conta da pandemia, estava tendo aulas online. Todo esse esforço, segundo a família, era porque o Samuel tinha um sonho. Ele sempre sonhou vestir uma farda, seja da PM, do Exército ou da Aeronáutica. E, por uma ironia do destino, o jovem estudante acabou morrendo durante uma ocorrência da Polícia Militar. O sonho dele era vir da militar, entendeu? Ele achava linda a farda da polícia, entendeu? Ele queria fazer a diferença e foi morto pela farda, alguma coisa revoltante. Assim que o caso aconteceu, a Polícia Militar divulgou uma nota. Nela, informava que os policiais faziam patrulhamento na região e foram atacados por criminosos. Segundo a corporação, três suspeitos ficaram feridos. Ainda segundo a PM, com eles foram apreendidos duas pistolas, carregadores, munições, um conversor para submetralhadora, dois rádios e drogas. A PM não divulgou o nome dos supostos criminosos e nem falou sobre três possíveis vítimas inocentes. A família de Samuel e William ficou indignada. Se realmente trocaram tiros, tem que ter, fazer o exame de balística, né? Tem que fazer, cadê a pólvora, né? Tem que estar com os vestígios de pólvora na mão. Se eles falassem que três suspeitos ficaram feridos e que não tivessem incluído o meu cunhado, o meu sobrinho e a minha sobrinha, tudo bem, mas ele falou que ficou feridos. E eles já chegaram mortos no hospital? A corredoria da Polícia Militar abriu uma sindicância interna para apurar a eventual responsabilidade dos policiais militares que participaram da operação. As armas dos agentes foram apreendidas para a perícia. De acordo com a família das vítimas, nenhum dos jovens, nem o William, que era entregador de uma farmácia e também trabalhava no sacolão, tinham passagens pela polícia ou ligação com o crime. Agora vê, se meu marido fosse bandido, a moto seria comprada no nome dele? Bandido compra a moto no nome? Não. O caso é investigado pela delegacia de Ricardo de Albuquerque com o apoio da Delegacia de Homicídios da Capital. O procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB questionou a versão da PM de que houve confronto. Para além das testemunhas, inclusive de Camille, que sobreviveu, existem também alguns fatos que são nítidos do não envolvimento deles com o crime. O Samuel estudava na escola da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, uma escola cívico-militar e a gente não tem conhecimento de nenhum estudante de lá que tenha envolvimento com o tráfico de drogas. A gente também sabe que o William estava na sua moto própria, moto que ele usava para o trabalho dele como entregador. A moto era legalizada e no nome dele. A gente estava com documentação em dia, inclusive. Nenhum bandido no Estado do Rio de Janeiro anda a sua moto legalizada em um território de tráfico e ele decide atacar policiais militares. Como se não bastasse a dor de dona Sônia, ela não recebeu nenhuma assistência do município para enterrar os dois entes queridos. Eles iam ser sepultados sem direito a velório. Mas depois de uma reportagem que mostrou o drama da família na Record TV, eles receberam a ajuda de uma empresa que arcou com os custos do funeral. É com muita tristeza, infelizmente, estar falando isso, mas é uma realidade. Isso constantemente é fato real nas nossas vidas dentro das comunidades. Está sendo mobilizado um grupo de pessoas lá, ao qual vai ser feito um enterro digno com o velório. Se eles fizessem, eu não estaria aqui não botando a minha cara, não. Eu não estaria brigando por nada, eles erraram. Mas não, eles não erraram, gente.